Olá, eu sou Karina Trovarelli, enfermeira estomaterapeuta, criadora do curso de desbridamento de feridas online, hoje com mais de mil alunos, e é considerado o melhor curso do Brasil para ensinar você passo a passo a como identificar quais são os tipos de tecido presentes na ferida, e quais são as condutas que você deve manter para preparar essa ferida para cicatrização. Se você ainda não conhece esse curso, clica aqui embaixo, vai ter um link do curso, você corre lá, dá uma olhada no site e tem muita informação legal, tenho certeza que você vai gostar do curso. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto importantíssimo, de como fazer o curativo na pele do paciente idoso. Lembrando que este vídeo foi feito exclusivamente para profissionais da saúde, tem cenas fortes, certo? Se você não é profissional da saúde ou não está preparado para isso, para de assistir aqui porque vem muita coisa ali pela frente. Eu vou falar especificamente de como fazer o curativo curativo neste tipo de pele, quais os produtos que você deve ter para atender esse paciente, e quais são os métodos que você deve usar para fixar esse curativo na pele do vôo. Mas antes de começar eu quero que você me responda uma pergunta, mas é uma pergunta assim para reflexão. Você profissional da saúde, você acha que seja certo colar micropore ou esparadrapo na pele do idoso, aquela pele bem fininha que parece um papel? O que você acha? Quero que você comente aqui no comentário desse vídeo. Eu particularmente acho um absurdo e eu já vi inúmeras vezes e eu ainda vejo isso acontecer em hospitais, em casas de repouso, em pronto atendimento, em uma série de lugares, tá? Eu já vi sim isso acontecer e aí eu olho e penso, nossa tudo que cola tem que descolar e como será descolar esse curativo. Mas é importante que você está aqui e que nós vamos conversar sobre esse assunto. Então comenta aqui embaixo se você acha correto aplicar micropore ou esparadrapo na pele do vôzinho, aquela pele frágil, comenta aqui embaixo e depois a gente continua esse assunto aqui nos comentários. Bom, vamos lá. Eu atendo inúmeros pacientes e alunos e eles me fazem sempre as mesmas perguntas, né? O que eu faço quando a pele do vô rasga? A pele rasga mesmo. O que que eu faço com essa essa pele que rasga, essa pele que quebra, parece um papel, né? Eu deixo aberto, eu deixo fechado, eu colo a pele de novo, o que que eu tenho que fazer, né? Tem que desbridar essa pele que rasgou, né? Ai, tem que tomar antibiótico, né? O que que eu passo na pele para ela parar de rasgar? Enfim, o fato é que esse tipo de de lesão, ela acontece muito nos braços, nas mãos, nas pernas, nos cotovelos, nos pés do paciente e geralmente é ocasionado por pequenos traumas. Então o vôzinho estava andando e ele bateu o braço sem querer na maçaneta da porta. Ele bateu no encosto da cadeira, né? Ele bateu no cantinho da pia e a pele rasgou, tá? Isso é chamado de skin tears, pele que rasga, tá? Nome bonito, né? Skin tears. Então é uma pele que rasga mesmo. E por produzirem muito exudato nas primeiras 24 horas depois que ela rasgou, geralmente essas feridas são muito úmidas, tá? E como que elas ocorrem? Por que que elas ocorrem, né? Esse tipo de lesão ele decorre pelas fragilidade que tem a pele do idoso, né? Então depois dos 75 anos tem a redução da espessura das camadas da pele e a redução da sua umidade e da elasticidade e da resistência. Então qualquer mínimo trauma essa pele vai se rasgar sim, vai ocasionar uma skin tears, tá? Por ser da própria idade do paciente, pelo desgaste natural da pele, não existe hoje nenhum curativo, nenhum creme maravilhoso, nada fantástico que possa devolver essas características para a pele. Então uma vez que tá aquela pele fininha, aquela pele que rasga, não tem mais jeito, vai ficar pra sempre assim. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quanto a esse paciente. E qual que é o curativo ideal, né? Para esse tipo de trauma? O curativo ideal, baseado na literatura, é um curativo que seja rápido, que não cause dor para o paciente, que seja confortável e que seja facilmente removido, tá? Ele deve ter uma ação, né? Funcionar como uma barreira protetora, contra a invasão bacteriana, ser forte e resistente sem, entretanto, prejudicar as atividades do paciente no seu cotidiano. A gente vai pensar aqui que o idoso, ele se compara muito a uma criança, você não consegue falar fica quieto, né? Para de se mexer, para de fazer atividade, porque ele não vai ficar. Então tem que ser um curativo curativo que fique confortável e que não atrapalhe o cotidiano desse paciente. Ah, Karina, e quais são os produtos mais indicados para esse tipo de curativo? Mais indicado são as coberturas não aderentes, né? Por exemplo, uma gase de rayon com petrolato ou, que está super na literatura para esse tipo de ferida, as espumas de silicone. Então, de espumas de silicone está muito evidente hoje, tem muitos relatos na literatura e aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Esse daqui é o Mepilex Border Flex. É uma cobertura de espuma com adesivo de silicone e é um adesivo muito fácil, de fácil remoção e atraumático para esse tipo de ferida. Nessa mesma linha, existe o Bayatan Silicone Lit. Esse outro produto é uma cobertura também de espuma com adesivo adesivo especificamente para essa pele do idoso, essa pele frágil ou até a pele da criança. São silicones próprios para conseguir fazer essa proteção dessa lesão do paciente, prevenir que haja mais uma lesão e prevenir ainda que haja traumas na retirada desse curativo. Ambas podem ficar por até sete dias. No mercado, nós também temos, podemos contar com membranas de silicone não aderente. Nós temos a membrana de silicone da Hartmann e nós temos também a da Monlink, que é um Mepilex Transfer. Vamos falar sobre os produtos mais para frente. Então, no passo a passo, como que eu vou fazer esse curativo? Primeiro, não se esqueça, pegue todo o material, prepare a sua mesa, prepare o seu campo de trabalho, você profissional de saúde, tá? Separe então a luva, gases, soro ou água, um sabonete antisséptico. No hospital usamos cloroex de germante 2%. Na casa do paciente, você vai optar por um outro sabonete antisséptico líquido de preferência. Ah, Karina, na minha conduta não uso sabonete, eu só lavo com soro ou com água. Ok, sem problemas, cada um segue a conduta que preferir, ok? Vai preparar também o saquinho de lixo, tá? O curativo não aderente, que você vai optar pelo qual você quiser, tá? E uma atadura ou uma fita crepe para fechar com uma atadura o lugar onde está machucado no paciente. Você jamais vai colar micropore ou esparadrapo na pele do vô, ok? Bom, então vamos no passo a passo. Mas antes de falar do passo a passo, eu não posso explicar para vocês o passo a passo sem que vocês saibam avaliar o leito da ferida. Então, para que vocês aprendam a avaliar o leito da ferida, se você ainda não sabe, se você tem dúvidas, vou deixar aqui embaixo um mini treinamento de avaliação de feridas gratuitamente. Então, você corre, entra aqui nesse link, faz sua inscrição, você vai receber quatro aulas gratuitas no seu e-mail e você vai participar desse mini treinamento e vai entender como avaliar uma ferida para saber quando que está indo bem e quando que não está indo bem o resultado da cicatrização do seu paciente. Bom, voltando. Retire então todo o curativo com uma luva de procedimento. Retire o curativo que está no paciente. vai tomando cuidado se esse curativo, se ele tiver muito grudado, muito aderido na pele do paciente, você vai molhando com água ou com sorinho de forma de escolar isso de uma forma menos traumática possível, certo? Aí você vai fazer a limpeza periferida, em volta da ferida, na pele íntegra e depois você vai avaliar como está essa skin test. Se a pele do rosinho, ela ainda está lá e ainda está viva, você vai tentar recolocá-la no leito da ferida, como se fosse um enxerto de pele. É isso mesmo, você lava a ferida e vai deslizando, vai alisando ela em cima do leito da ferida. Você cola ela de volta. Mesmo assim, tem que fazer o curativo, tá? Se não deu para colar toda a pele, vai ficar um pedaço, né? Sem pele, você vai fazer o curativo usando as coberturas não aderentes. Se você optar por usar uma das espumas de silicone que eu mostrei para você, ou uma outra concorrente, espuma de silicone, né? Uma espuma com um adesivo de silicone, você pode deixar esse curativo por até 5 ou 7 dias. Só que aqui vai ter uma observação. Quando você colar essa espuma, você tem que deixar escrito, com uma caneta mesmo, por cima do curativo, uma seta indicando qual o sentido que você vai retirar esse curativo na próxima troca. Então, se a pele saiu daqui para cá, você vai pôr o curativo por cima e aí você vai tirar no sentido da pele e você vai deixar uma seta no sentido que você vai tirar esse curativo. Nunca fazendo força contrária, senão você abre mais ainda essa lesão durante o seu ato de troca, certo? Bom, e no caso da cobertura não aderente, que nem o raio com petrolato. Aí você vai fechar raio com petrolato, gase, atadura, fita crepe e aí você vai trocar a cada 24 ou 48 horas. 24 horas é recomendada a troca no início do tratamento, porque ela está muito exudativa, depois você pode ir espaçando para cada 48 horas, conforme vai reduzindo o processo de umidade dessa lesão. Dicas de produtos, então, o que a gente pode usar? A nível básico, um raio com petrolato, ou um adaptique, ou um gelonete. São produtos simples, baratos, fácil de encontrar, só que aí você vai ter que fazer a troca, principalmente nos primeiros dias, a cada 24 horas. Isso acaba traumatizando um pouquinho mais o paciente. Se você quiser já fazer um atendimento padrão ouro, padrão top, você pode usar as espumas com adesivo de silicone. Na categoria das espumas, nós temos o Biatan silicone, o Mepilex Border Flex, com a tecnologia SafeTac. Nós temos também o Alevin Life. São produtos que são de espumas com adesivo de silicone, que você vai colocar com uma seta uma tela desenhada, indicando em qual direção você vai tirar esse curativo e eles podem ficar cinco a sete dias no paciente com um conforto gigante, sem ter que colocar nada por cima. Não precisa por gás, não precisa por atadura, não precisa por nada. Só eles. E também, a nível prime, nós temos no Brasil hoje, duas coberturas de silicone, sim, que são maravilhosas. Uma chama Mepilex Transfer e a outra chama Atraumã Silicone. Essas duas coberturas são parecidas com o Rayon, só que elas são de silicone. Então, a qualidade cicatricial dessa ferida, ela é muito maravilhosa. Só que também vai ter que colocar o Atraumã Silicone ou o Mepilex Transfer, colocar gás por cima e fechar com uma atadura, certo? E aí você vai ter que fazer uma troca um pouco mais frequente, mas olha quantas opções. E para fixar esse curativo? Ai, Karina, só tem a bendita da atadura e da fita crepe? Não. Existem hoje dispositivos maravilhosos para fixar esse curativo, vou mostrar aqui para vocês. Parece uma redinha, parece uma tela, tem vários nomes, vou deixar aqui embaixo também o link da onde vocês podem encontrar esse tipo de fixador e é muito utilizado para áreas de difícil acesso, de difícil cicatrização, difícil fixação de curativos. Então, essas coberturas, esse fixador não é cobertura, são utilizados em hospitais de queimados e também a gente pode usar para o paciente idoso, onde é impossível colar um micropore ou um esparadrapo. Reavaliação, tá? Então, reavalie sempre o paciente e aí caso haja intercorrências, você vai ter que mudar o seu tratamento. Por exemplo, coloquei o curativo hoje de silicone, voltei depois de cinco dias, retirei conforme estava a setinha na direção correta e tem uma necrose. E aí você, que é meu aluno, você já sabe como lidar com uma necrose, o que você deve fazer no caso de uma ferida com necrose. Ah, Karina, tirei, estava infectado, estava cheio de pulso, estava com dor com secreção. Você também, meu aluno, já sabe como lidar com uma situação onde a ferida está infectada. Você vai ter que mudar a conduta, vai ter que entrar com curativos antimicrobianos para harmonizar novamente esse leito para ferida cicatrizar. Então, lembrem-se que é muito importante que você se capacite para ser um profissional reconhecido no mercado. E para isso, para te ajudar, eu fiz esse curso de desbridamento de feridas online. Eu estou aqui para ajudá-lo, para que você avance na sua carreira e faça curativos com muita responsabilidade, com muito amor, que você consiga diminuir a dor das pessoas que precisam de uma forma muito responsável. Então, vou deixar o link aqui embaixo. Você clica ali, dá uma olhada no cronograma deste curso. Dá uma olhada. Tem muitas informações importantes, muita coisa boa. Então, não se esqueça. Dá uma olhadinha aqui no link. Qualquer coisa, qualquer dúvida, tem lá no WhatsApp e você pode me chamar e a gente conversa, certo? Não se esqueça de recomendar para o paciente não molhar o curativo no banho, caso você opte por usar um curativo com atadura e gás, né? Evitar traumas, não bater de novo a perninha, o braço, o cotovelo, né? E depois que essa ferida fechar, recomende sim o uso de um hidratante para ajudar a melhorar essa umidade, esse ressecamento da pele, certo? Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar aqui no botão gostei e se inscrever no canal para receber novos vídeos e notificações de vídeos novos aqui deste canal. Eu espero que você tenha gostado. Ah, não vá embora sem deixar aqui nos comentários o que que você acha, se você acha legal, né? O que que você acha da situação de um colega cola ou um próprio familiar cola na pele do idoso micropore ou esparadrapo? O que que você acha disso? E se você gostou, compartilhe o vídeo, escreva aqui nos comentários, entre no site para ver sobre o curso de desbridamento de feridas e qualquer coisa é só me chamar. Sucesso! Fiquem com Deus! E aí